Depende muito de como o governo vai tocar o arca-bolsa e a reforma tributária. Como eu falei, tem muito espaço e, claro, o gatilho final, que é a queda dos juros. Em sendo o caso, se materializando um cenário otimista, daí a Bolsa poderia destravar valor para patamares mais elevados. Voltar à média em termos de valuation até o final do ano é factível, mas difícil, muito difícil. É um cenário de baixa probabilidade. Então, o cenário seria mais uma mediocridade em termos de performance mesmo, frente ao nível internacional, pelo menos. Uma vez que, ainda que nós tenhamos patamares atrativos de preços, a gente não vê materialização no curto prazo desses gatilhos. A gente ainda tem tramitação no Congresso, no arca-bolsa, ainda tem a apresentação dos textos de reforma. Isso vai gerar muito atrito. É um governo que está com dificuldade política, apesar do líder, o presidente, ser muito mais habilidoso que o presidente anterior, do ponto de vista político. Ele não é um governo com tanta base. Ele precisa dialogar com muitas frentes e, consequentemente, um governo que perde espaço para colocar suas próprias ideias, porque tem que ceder as ideias de terceiros com muita frequência. Ou seja, é um governo com mais dificuldade política. Esse contexto de maior dificuldade para a tramitação e ainda falta de assertividade na divulgação dos textos formais que vamos trabalhar sobre, prejudica o curto prazo. Ao mesmo tempo, caso vá se destravando ao longo de abril, maio, até o início do segundo semestre, possibilidade para o Banco Central reduzir juros, daí sim a gente poderia ter alguma materialização para ganhos em ações brasileiras. Eu defendo um posicionamento neutro, ou seja, o que eu quero dizer como posicionamento neutro? Tem que ter um pedaço de bolsa brasileira, não muito, mas um pedacinho, justamente por conta desses valuations, mas também não precisa ter muito, porque o contexto não nos permite ser tão construtivos assim com o Brasil neste momento.